Brasileiro deve enfrentar dificuldades para negociar o valor do aluguel. Destaque de Nicole Fusco. Os pais da executiva de recursos humanos Adriana Zani moram em um apartamento alugado em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo. Quando chegou o momento de reajustar o valor do aluguel neste ano, a família tomou um susto. A gente ficou muito preocupado porque o valor era muito alto. Os contratos de aluguel geralmente são reajustados uma vez por ano pelo IGPM, índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. No mês de fevereiro, o indicador subiu 2,5%, somando uma alta de quase 29% nos últimos 12 meses. O resultado está bem acima do IPCA, inflação medida pelo IBGE, que fechou 2020 em 4,5%. Essa diferença aconteceu porque o IGPM sofre impacto mais imediato do dólar e dos preços das commodities, como a soja. Mas o diretor executivo da Rede Lopes, Matheus de Souza Fabrício, afirma que há espaço para que inquilinos e proprietários negociem. Que é um momento atípico e que, portanto, vale muito a tentativa de um acordo, alguma coisa intermediária, que faça sentido para ambas as partes. E a gente tem visto que a maioria dos casos tem sido feliz nesse sentido. A família da Adriana Zani foi uma das que conseguiram negociar o valor do aluguel. Nós conseguimos chegar num valor de reajuste que acompanhava o valor da aposentadoria. Acho que negociação é assim, ganha-ganha para os dois lados e é isso que aconteceu no nosso caso. É importante que proprietários e inquilinos avaliem se vale a pena deixar de cobrar ou de pagar pelo reajuste, com base no IGPM, em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Obrigado. Obrigado.